Podemos compartilhar o Cafu? Tô! Tô desistindo, você não quer mais ficar? Não, eu quero ir embora. Eu só... A única coisa que me faz querer ficar é... Tá bom, viu? Vai estar lá fora um monte de coisa, voltando na tua vida, vendo as suas coisas. Ação, hein? Amiguinha não, hein? Hum? Ah, não vou nem comentar nada.